Fala Paulão, acabei de montar a menina, só vou regular possivelmente amanhã. Já deu pra perceber que não tem chiado, tem um chiado de ciclo de 60 Hz, né? Quando tá na posição braço, meio ou ponto sozinho, tem um chiado mínimo, mas aqui tem mais nada. Então, só pra te atualizar. O headstock ficou assim pronto, já tá com o neckplate, você pediu. E amanhã, possivelmente, então... Como que o Hendrix fazia isso? A mão fica batendo o tempo todo aqui, ó. E no cabo... Bom, chega de... Poluiu seu morrido. Falou aí.